Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo aí para falar sobre o término dos jogos de sábado aí do Campeonato Brasileiro, tabela atualizada do Campeonato Brasileiro e hoje tivemos três partidas do Campeonato, tivemos aí a vitória do Bragantino sobre o Ceará, venceu por 4x2, Fortaleza venceu o Internacional por 1x0 e o Atlético Mineiro no jogo de sete gols, três gols do Queno, venceu o Atlético Goianiense e é o novo líder do Campeonato Brasileiro, isso mesmo, o Galo Mineiro é o novo líder do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Atlético Goianiense e a derrota do Internacional para o Leão do Psy. Então aí na liderança do Campeonato Brasileiro nós temos o Atlético Mineiro com 21 pontos, em segundo lugar o Internacional com 20 pontos, São Paulo tem 18 na terceira colocação, Vasco tem 17 pontos na quarta colocação, em quinto Flamengo com 17, Palmeiras 17, Santos 15 pontos, Fortaleza 15, Fluminense 14, Ceará 13 pontos, Corinthians 12, Atlético Goianiense 12, Grêmio 12 pontos, Atlético Paranaense 11 pontos, Esporte 11 e o Bragantino com essa vitória aí sobre o Ceará sai da zona de rebaixamento, está aí com 10 pontos, Bahia 9, Botafogo 9, Goiás 8 e o Coritiba 8, os times aí que estão na zona do rebaixamento. Lembrando que amanhã teremos ainda Grêmio e Palmeiras, Coritiba e Vasco, Botafogo e Santos, Esporte e Fluminense, Flamengo e Goiás foi adiado para o dia 13 de outubro. Então tá aí essas três partidas aí encerradas nesse sábado, nós temos o Atlético Mineiro como o novo líder do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.